Bomba, bomba, bomba no São Paulo, hein, galera? Pelo menos pra mim, é uma bomba daquelas aí, hein? O primeiro reforço do São Paulo aí, um nome de expectativa do São Paulo aí, fora. Vou explicar pra vocês aí, todos os trâmites aí, dessa notícia aí. Ó, mas antes de começar o vídeo, gostaria muito de pedir a sua inscrição, galera. E o seu like, o seu like ele fala assim, YouTube, recomenda o vídeo do garoto, porque o vídeo, ele é bom. Então eu conto com o seu like, com a sua inscrição, um grande abraço. Vem pro vídeo aqui, Antônio Gomes, pro canal Papo de São Paulino. Ó, que bomba, galera. Pra quem não se lembra, Bruno Rodrigues foi o primeiro contratação do São Paulo, o primeiro atleta que o São Paulo contratou pra essa temporada. Jogador destaque da Ponte Preta, vinha jogando muito bem na Ponte Preta, um cara de batida boa na bola, velocidade, drible, bom de cabeça, fazedor de gols. Eu tinha muita expectativa nesse atleta, ainda tem muita expectativa nesse atleta aí, né? Espero que ele venha vingar no São Paulo, não sei quanto a vocês. Mas uma notícia terrível aí pra ele, com certeza aí. E pro goleiro também, Thiago Couto. O Crespo, foi feita a nova lista aí pras finais aí do campeonato paulista. E o Crespo fez duas sacadas. Sacou Bruno Rodrigues e sacou também o goleiro reserva, Thiago Couto. E acrescentou nessa lista o Paulinho Boia e o Shailon, que vem inclusive recebendo elogios do técnico Hernan Crespo. Pra mim essa era uma notícia triste, eu tinha muita expectativa nesse atleta. Eu acredito na justiça do Crespo. Eu acho que se foi feito dessa maneira, porque ele não vem agradando nos treinamentos, não é uma pena. É um jogador aí que eu esperava muito, é um jogador de característica única. Diferenciado aí pro futebol. Mas, nesse momento, ele não participará das finais do campeonato paulista. Está fora da lista. Foi sacado. Ele e o goleiro Thiago Couto. Deixem aí espaço pra comentários o que vocês acharam aí dessa notícia. Vocês gostaram, não? Tinha expectativas assim como eu? Se sentem um pouco frustrados com essa notícia ou não? Use o espaço pra comentários aí, da maneira que você acha que você vê toda essa situação. Pra mim é uma pena, eu inclusive confesso estar triste em trazer essa notícia. Era um atleta que eu esperava muito dele. Mas também acredito que ele deve estar treinando mal pra isso ter acontecido aí. Se eu estivesse vendo os treinamentos, poderia falar com mais exatidão alguma coisa. Mas não estou, não consigo dizer com muita exatidão. Não saia sem deixar o like, galera. Amanhã quero trazer um vídeo especial a todos vocês aí. Encontro marcado aqui no canal Papo de São Paulino. Quero trazer algo aí que vocês não viram ainda no São Paulo. Se Deus quiser, trago amanhã pra vocês aí também. Deixe a sua inscrição, o seu like. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Lembre-se, galera. Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Eu direi o Senhor. Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. E nele eu confiarei. E vamos São Paulo. Se não der com os pés, vá com o coração. Mas vamos São Paulo. Vamos ser campeão. Abraço.